Bom dia, esse é o Coro na Quarentena, eu sou Gustavo Ascioli fazendo aqui a nossa live tradicional de sábado de manhã, 11 da manhã, todo sábado eu entrevisto pessoas interessantes que tenho que dizer, que tenho que contar aqui no Coro na Quarentena lembrando sempre que o Coro na Quarentena é uma página coletiva que começou há um ano logo no início dessa bagunça que a gente está vivendo, há um ano com o objetivo de mobilizar as pessoas e das pessoas poderem se manifestar e continuar fazendo arte mesmo nessa situação de exceção que nós estamos vivendo e também com o objetivo de arrecadar contribuições para socorrer as pessoas, as comunidades, os coletivos que estão em situação de vulnerabilidade, situação financeira de vulnerabilidade por causa da falta de trabalho, por causa de tudo isso que a gente está passando e nesse mês a nossa parceria é com o grupo de mobilização da Maré esqueci o nome agora certinho, agora que eu tinha que falar eu esqueci e por coincidência o nosso convidado de hoje, se eu não me engano, trabalhou no Complexo da Maré então a gente tem muito assunto hoje e ele já está por aqui e eu já vou chamá-lo porque a gente tem muita coisa para conversar Deu tudo certo Olá, bom dia Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo Obrigado por aceitar o convite, obrigado por fazer o Instagram Obrigado a você por me convidar para poder participar aqui eu acho a tua história muito fascinante e tenho muitas curiosidades para saber da tua trajetória toda tanto até chegar no Brasil e o que você viveu no Brasil quanto essa volta agora, que você está de volta para a Alemanha Sim, estou de volta Tem muito assunto hoje, Guatari Via Você Muito Eu estava falando aqui na apresentação que a nossa parceria desse mês aqui na quarentena é com a frente de mobilização da Maré Você trabalhou no Complexo da Maré, não foi isso? Não, foi Tietchan, mas não foi exatamente no Maré mas foi no Complexo do Alemão de Lerade Ah, o alemão trabalhava no Complexo do Alemão, é? É Sim Todo mundo ouvia disso, sim E é Mikael ou é Mikael que a gente fala? Sim, Mikael, sim Ah, entendi O Mikael é para facilitar para os brasileiros Então, sim, o Mikael Sempre Todo mundo me chama de Mikael aqui, né? Aqui e ali Os brasileiros, principalmente Assim, mas Ao final Me acostumei muito com esse Esse cá no meio Tranquilo Mikael, me conta uma coisa Você nasceu na Romênia, foi isso? Sim, é isso Você se apetizou na Romênia primeiro Quando você chegou na Alemanha, você sabia ler e escrever em Romênia já? Ah, sim Sim, sim Eu sabia ler e escrever em Romênia, mas como a minha mãe era professora de alemão Eu fui Eu participei da escola alemã na Romênia, em Bucaresti Então, tipo, a mesma coisa que a minha filha fez Que foi na escola alemã de Rio de Janeiro Então, eu sabia falar e ler e escrever já em alemão também Quando eu cheguei aqui E você viveu na Romênia ainda durante o comunismo? Sim, sim Eram anos 80, 70, 80 Que eu vivi lá, sim Tenho uma lembrança boa dessa época Lembranças muito boas, mas claro que A diferença, o contraste entre a Romênia no início dos anos 80 e a Alemanha nos anos 80 Era um contraste bastante forte Era uma diferença de civilizações E, assim, diferenças que são Talvez se reencontrei de uma forma ou outra no Brasil também Mas não chegava a ter pobreza na Romênia como tem no Brasil, né? Não, eu acho que não Mas na Romênia tinha, com certeza, um tipo de pobreza Um tipo de pobreza por causa da falta de desenvolvimento Então, era um país que foi industrializado relativamente tarde Eu acho que começou nos anos 50 É um país, primeiramente, agrário Então, as pessoas, como a minha avó, com a qual eu passei muito tempo Onde eu ficava durante o inverno Ela tinha uma casa, ela tinha uma horticultura dela Ela tinha um jardim, uma horticultura muito grande Ela tinha bichos Poucos, galinha É que quase todo mundo tinha isso Mas Ela não tinha uma instalação sanitária dentro da casa Então, o sanitário era na outra parte Tinha que andar aos 30 metros, sair da casa Ela tinha o banheiro sem luz Sem nada Era muito ruts Era muito diferente Assim, não se comparava com o desenvolvimento da Alemanha Depois da Segunda Guerra Mundial E pra você foi um choque? Como menino, assim Indo de um lugar pro outro? Quando você chegou na Alemanha, como é que você se sentiu? Eu me senti bastante Eu me senti como, assim Ter chegado num outro mundo Era tudo muito colorido Eu lembro que Você entrava, você andava pela cidade Tinha muitas Comerciais Muitas cores Era tudo tão colorido As casas, as pessoas As roupas As coisas tinham um cheiro muito diferente E a Romênia, nessa época, era meio cinza Era um período de austeridade Era um período de supressão E dava um contraste muito grande Mas, ao mesmo tempo Claro, que me sentia um pouco Como um estrangeiro Mesmo falando a língua Eu percebia que as pessoas Tinham outro tipo de comportamento Tinham outros códigos Não era, assim, tão fácil Brincar com alguém Brincar com outros meninos Tinha outras regras a ser respeitadas Isso demorou um tempo Até que eu me acostumei Mas funcionou A escola na Romênia Era mais rígida do que na Alemanha? Não, não era rígida Não, era mais rígida Ao contrário Era uma escola muito boa Era um colégio alemão Tudo acontecia em alemão A qualidade era muito boa Eu lembro que Eu já tinha Eu fechei a segunda turma Eu já sabia multiplicar Dividir Quando eu cheguei na Alemanha Parecia tudo muito mais fácil Porque eu já sabia Fazer essas coisas, tá? Até achei a escola Na Alemanha Um pouco mais Mais difícil Um pouco A estrutura Mais desconhecida Tinha Crianças brigando Tinha um tipo de Problemas sociais Que estavam acontecendo Lá nessa escola Que eu não conhecia Da Romênia Até me surpreendeu Isso, tá? No início Mas eu acho que isso Tem a ver com Assim, com a Com a falta de liberdade Que tinha na Romênia Em termos da opressão Do Estado Assim, na vida das pessoas E na Alemanha Capitalista Democrática Essas coisas tinham mais Questões de atorá Você sentia alguma coisa Como menina Assim Em relação a isso Da Alemanha Seria uma ditadura E a Alemanha Seria uma prática? Sim Eu percebi Isso em relação Com os meus Os meus avós Assim Porque Os meus Meu avô Ele era médico Também Ele sofreu Consequências Eu Os Os irmãos Da minha avó Eles eram Chefes Em centros Médicos Diferentes E todos Foram destituídos Depois que Os meus pais Ficaram na Alemanha Então Quando Crescendo Eu vi Essas histórias Que A existência Para muitos Tinha Acabou De alguma forma A existência Profissional Eles foram Aposentados O meu Meu avô Ele foi mudado De Bucarest Para outra cidade Na periferia É É assim Aconteceram Coisas Onde Eu percebi Que sim Deve ter tido Algum motivo Muito forte De sair Desse país Que coisa E a língua Todo mundo sempre fala Que o romeno É parecido Com o português Pelo menos Pelo menos É uma língua latina Também Com o português É uma vez De um filme Romeno Sem legenda Quinta metragem Romeno Sem legenda Eu só entendi amor O resto Eu não entendi nada Mas o romeno Com certeza É uma ilha latina Num espaço mais Estreuropeu Assim Os romenos São latinos Mas eles Têm uma influência Forte oriental Também Pela ocupação Dos turcos Do império Osmanico Como se diz Otomano Otomano Isso Pelo império Otomano Eu acho que Só depois Da primeira guerra Mundial Que a província Da Romênia Virou um estado Nacional Assim É claro Que tem Na língua Tem influências Da língua turca E no dia a dia Também Mas também Tem essa diferença Transilvânia Que é a área Que era Antigamente Pertencia Ao império Austro Húngaro Tem um jeito Muito diferente De ser Tem pessoas Muito diferentes Do que o sul Que era ocupado Pelo império Otomano Eu sou Uma mistura De ambos Assim Eu sou um pouco Latino E um pouco Transilvâniano E essa Mística Da Transilvânia Assim Que é Que é a terra Do Códio Drácula Não é isso? Do Drácula De Brassoca Não é isso? É isso Olha A minha filha Me perguntou Hoje Papai Lá na Transilvânia Tem Lá na Transilvânia Tem Vampiro? Eu disse Não A gente A gente De Transilvânia Olha O acidente Ela gostou Ela gostou Ela gostou Dá o poder Eu falei A gente É vampiro Então você Você é de família De médicos Então É sim Meu pai É engenheiro Mas tem muitos Médicos Sim Acontecendo E foi isso Que te levou A medicina De verdade Eu não sabia Muito O que eu queria Da vida Eu não era Muito convencido Com a medicina Não Mas eu sentia Que o que? Podia dar certo Eu acho Eu tinha mais Eu tinha uma banda Fazia um pouco De música Mais rock Punk Assim Não era muito Profissional Não era nada Muito bom Mas também Não me sentia Assim Dedicado A começar um estudo Que era Bem Não sei Complicado Era difícil De entrar A estudar Medicina É assim Mas os meus pais Que falaram Ah não Quer fazer medicina Medicina seria Bom para você Então Eu segui isso Um pouco Apesar de eu Queria Entrar Na área De teatro Ser Ator Ou assim Mas eu entrei Na medicina Mas Certas dúvidas Me acompanharam Até o fim Do estudo E lá O Brasil Jogou Um rol Muito forte Onde eu Tinha Uma Onde eu Teve uma Experiência Chave Assim Uma experiência Quase espiritual Que Me fez Me Me sentir Muito confortável Onde eu comecei A abraçar Essa profissão Segui lá Assim Com Pleno Coração Vamos dizer Assim Pois é Porque Vamos ver se a gente consegue Montar essa história Você chegou no Brasil Você era cirurgião Não é isso? Ortopédico É isso? Sim Eu era já formado Em rotopedia Traumatologia Medicina de emergência Sim E daí Teve um processo Que a gente nem Precisa contar Que foi o de Conseguir Como é que se fala? Se certificar Revalidação 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 Revalida Não Não foi fácil Assim Mas Depois Uma vez Que deu certo Assim O alívio Estava enorme Mas Foi um trabalhão Chegado Então Mas aí Como é que você foi De cirurgião Ortopédico Para o médico De família Como é que foi Esse momento Aí Então Isso é um momento Muito interessante Assim Porque de verdade Eu nem estava pensando No meu radar Não existia muito A medicina de família Já que eu conhecia Não conhecia Essa estrutura Muito bem Foi uma casa Ao final Porque Eu estava pensando Me especializar Ou Entrar Na cirurgia Geral Com o intuito De fazer De me perfeccionar Na cirurgia De emergência Tem algumas coisas No Brasil Que são De excelência Que essa cirurgia É atendimento Ao paciente Baleado Tem muito Para aprender Na Alemanha Tem pouco Isso Então Eu pensei Que eu podia Ganhar uma expertise Melhor Nessa área Só que Eu não pensei Que cirurgia Geral Estava Estava Fazendo Todos esses Procedimentos De emergência Na Alemanha É mais A ortopedia Que está Na área De emergência Que está Na frente Então Eu Não sabendo Certo Para onde vai Eu Comecei A participar De concursos Concursos De residência E nesses concursos De residência Que eu Participava Ao mesmo tempo Que eu estava Me preparando Para A prova Final Da revalida Eu me inscrevi Para Cirurgia Geral E para Ortopedia Então E pintou Assim Que eu Tive Melhor Resultado No Concurso Municipal Na área De ortopedia Por isso Eu entrei Na ortopedia Eu fui Para Escolher O hospital Miguel Couto Que todo mundo Falava Miguel Couto Assim Eu Trabalhei cinco dias Como R1 Presidente Do primeiro ano No hospital Miguel Couto Mas tinha Um problema Eu tinha Passado No revalida Mas Os papéis Ainda Não tinham Saído Não tinham Chegado Ao Cremelde Não tinha Ainda Carimbo Todo mundo Falou Chato Sem Carimbo Está difícil Não sei como Não vai dar Certo Mas Eu Entrei Eu disse Não Olha Eu ganhei Essa vaga Eu quero Então Eu quero Conhecer Mesmo Sem Carimbo Mas Depois De cinco Dias Conhecendo Como Funcionam As coisas Para Um R1 Eu decidi Deixar Aconteceram Algumas Coisas Que Nem Quero Entrar Muito Aqui Mas Depois De cinco Dias Eu disse Ok Tá bom Eu não Quero Continuar Com a Ortopedia Não faz Sentido Eu já Sou formado Lá Eu falei Com alguém Do Município Da Secretaria De Saúde Eles me falaram Olha Michael Você Passou Essa Sua Vaga Você Tem Direito Mas Se você Não Quer Porque Não Entra No Programa Medicina De Família Comunidade Que está Sustentado Pelo Município Eles Têm Ainda Vagas Tem Lá Uma Clínica Muito Legal Mas Eu Tinha Que Ir Para Uma Reunião Escolher Uma Vaga E Lá Eu Conheci Os Coordenadores Que Me Acolheram Falaram Comigo Me Explicaram As Coisas Assim Foi Ali Onde Eu Escolhi Ir Para O Complexo Do Alemão Para A Clínica De Família Silda Hans E Começou Uma Nova História Então Vamos nessa De Passo A Passo Por que Você Escolheu Deixa Eu Voltar Um Poco Antes Você Chegou No Rio De Janeiro Foi Morar Na Zona Sul Do Rio De Janeiro Sim E Para Quem Fica Só Por Ali É Um Lugar Razoavelmente Desenvolvido Assim A A Gente Vê Alguma Podreza Vê Algumas Coisas Acontecendo Tal Mas Ainda É Uma Bolha De Desenvolvimento De Beleza Dentro do Rio de Janeiro E dentro do Brasil Como um Todo Né Você Já Tinha Tido Contato Com Comunidades Até Aí Ou Você O Primeiro Contato Foi Já Dentro Do Programa De Verdade O Primeiro Contato Verdadeiro Tipo De Entrar Numa Comunidade De Comecer A Comunidade Foi Na Residência Foi Dentro Da Residência Até Que Eu Saiba Não Lembro Mais Talvez Eu Estava Antes Eu Fiz Meu Internato No Rio Já Tinha Conhecido Assim Durante A Vida Noturna Não Sei Não Lembro Talvez Eu Fui No Demeis Ou Assim Então Não Foi Por Propósito Foi Por Causa De Um Evento Ou Foi Propósito Não Sei Mais Assim Contato De Verdade Eu Fiz Lá No Complexo E Você Nessa Reunião Você Tinha Opção De Escolher Lugares Diferentes Ou Era Só Comunidades Por Que Você Fez Essa Escolha Do Complexo Alemão Porque Eu Conheci Os Coordenadores Os Médicos Preceptores Que Estavam Trabalhando Lá Eles Me Contaram Um Poco Do Dia A Dia Lá Eles Me Contaram Como Funciona Eles Me Contaram Que É um Centro Muito Grande Que Eles Estavam Fazendo Procedimentos Isso Me Interessou Muito Eu Gosto De Fazer Procedimentos Então Além Da A Prática Deles Incluía Fazer Pequenas Cirurgias Isso Me Atraía Muito Porque Eles Dizeram Que Eles Têm Vários Tipos Grupos De Trabalho Diferentes Um Faz Cirurgias Outro Tipo De Terapia Parecia Ser Um Lugar Muito Interessante Também Me Atraía Essa Ideia De Ir Num Hotspot Social De Conhecer O que Está Acontecendo Lá Tipo Exercer A minha Prática Lá Isso Estava Um Ponto Muito Forte Eu Senti Isso Como Um Campo Magnético Que Estava Me Puxando Para Lá E Como É Que Foi Essa Chegada Olha Isso Foi Algo Muito Especial Porque Era Muito Diferente Do Que Eu Esperava Então Era A clínica Os espaços Físicos Já Era Bastante Grande Era Um Tipo De Clínica Montada De Containers Assim Essas Eu Não Conhecia Antes Uma Clínica De Família Então Para Mim Era Algo Novo Era Tudo Era Muito Limpo Era Parecia Bem Organizado Tinha Um Espaço Bastante Grande De Espera Das Pessoas E Tinha Uma Equipe Enorme Tinha Tinha Uma Equipe Enorme Não sei Quanto Mais De 20 Médicos Residentes Tinha Os Preceptores Tinha Os Outros Médicos Das Equipes Que Não Faziam Parte Da Residência Tinha Muitas Enfermeiras Staff Enorme Todo Mundo Me Recebeu Muito Bem Todo Mundo Estava Assim Muito Interessado Logo Fui Entrei Na Rotina Deles Eu Que Percebi Era Que Tinha Um Espírito Comunitário Um Espírito De Trabalho Que Eu Nunca Tinha Encontrado Antes Na Alemanha Então Todo Mundo Ia Para Almoçar Junto Quando Era Meio Dia Saiam Cinco Seis Carros Cheio De Pessoas Todo Mundo Ia Para Shopping Nova América Ou Iamos Para Um Pequeno Restaurante Da Laje Era Muito Era Todo Todo Mundo Era Companheiros Parecia O Região da Laje É o restaurante Dentro da própria Comunidade Isso Era Um Restaurante Numa Laje Da Comunidade Sim E esse teu contato ali com a comunidade Quando você chegou e viu uma favela do Rio de Janeiro com aquelas casas todas muito próximas Como é que foi a tua sensação de estar ali pela primeira vez? Eu estava super empolgado assim Eu achei que era um momento muito especial da minha vida de ter a possibilidade de começar a exercer um trabalho, o meu trabalho, nesse lugar especial Então eu me senti muito... isso me tocou muito Então eu achei exciting, muito excitante, não sei como dizer Então porque era uma mega aventura, era tudo completamente novo Tinha uma equipe que parecia sensacional na minha volta É claro, no início era tudo, era parecia tudo diferente, tá? Tudo, todas as casas eram as mesmas Não sei, mas com o tempo eu comecei a ver muitas facetes Muitas estruturas diferenciadas dentro desse conglomerado de casas Dentro das pessoas e de tudo Agora está um pouco difícil de explicar Porque dentro de uma comunidade assim Também não é tudo igual, né? É como se fosse o bairro mais rico, o bairro mais pobre, né? Também existe uma diferença geográfica dentro da comunidade, né? Sim, com certeza, tem Tem um espaço que eu rápido chamava do Leblon, do alemão Que era um pouco mais alto, eram casas Eram casas que eram casas bonitas, assim, com terraços Com uma vista para o vale, para a comunidade Mais livre, assim Tinha, tinha tipo, classes de casas de classe média Tinha casas muito... Tinha uma variação muito grande Então, numa casa, dependia muito das pessoas que moravam dentro Do grau de manutenção Era tudo muito diferenciado Não dá para dizer de verdade que era assim ou assim Porque, sim, a perspectiva ganhou uma profundidade bem maior Você começa a ver a pessoa individual Há mais tempo que eu trabalhava Eu entendia as pessoas Eu via onde elas moravam Isso criava outro conhecimento sobre eles O que era uma experiência totalmente diferente Da que você tinha antes como médico, né? Sim, com certeza, com certeza Eu trabalhei quase só em hospital Eu trabalho no hospital Acontece dentro do hospital Lá no Brasil eu conheci outro tipo Que é o trabalho ambulatorial Que também está comum aqui Mas eu gostava muito de fazer visitas domiciliares Isso foi algo novo para mim Eu me apaixonei logo Para essa prática Porque Você encontrar a pessoa dentro do contexto dela de vida Traz muito mais conhecimento Do que se você fala com ela Pode falar uma hora Mas quando você encontra alguém em casa Você entende muito mais Do que está acontecendo Isso foi uma experiência muito, muito forte Até De vários pontos de vista Sim Eu quero saber mais dessa experiência Você percebia o que Quando você ia na casa das pessoas? Você percebia O grau de limpeza De arrumação Coisas sanitárias Perto da casa Ou até mesmo A relação entre Da família O que você conseguia Pescar dessas vidas? Eu acho que você O que eu sentia Era a pessoa A presença da pessoa Do meu paciente Dentro do ambiente dele Isso é um conhecimento Que 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 Está difícil De Não É algo Como tipo de comunicação Não verbal Que acontece Então você recebe Pelo Seu Sensório Visual Olfatório Muitas informações Que você Conecta Junta A Isso que você Fala com ele Na anamnese Com os problemas Que a pessoa Tem É É assim Eu posso dar um exemplo Eu tinha um menino Que eu acompanhei Eu acompanhei a mãe Que era Durante a gravidez Fiz Esse acompanhamento De gravidez Acompanhava Depois o menino A mãe Já tinha Eu acho Que quatro Quatro filhos O filho Sempre chegava Bem suzinho E em algum momento Em algum momento Ele Ele parou De crescer Ele mostrava Uma queda Na curva De crescimento Lá eu propus Para a nossa Entenera A gente fazer Uma visita domiciliar Para ver O que está acontecendo Lá Porque tinha Uma suspeita De uma Negligência De algum problema Que ocorre Dentro da casa Que a gente Não tem acesso Não consegue ver Então a gente Foi para lá Encontramos A mãe Eu não sei O que ela estava fazendo Eu só Via Enxergava Que o menino Estava num chão De terra A televisão Estava ligada Ele estava Balançando Assim Para frente Para trás Olhando Para a televisão Então Essa cena Mostrava muito Para mim Mostrou tudo Então Era uma criança Negligenciada Onde a mãe Não tinha capacidade Mesmo com a ajuda Que a gente ofereceu De Satisfazer as necessidades Dessa criança De crescer Tipo Da comida Manter De uma forma Digna A gente Tinha que Decidiu De Chamar Assistente social Psicólogo Fazer Fazer um Caso De Para retirar A criança De lá Eu assisti Todo esse processo Foi Foi uma decisão Muito 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 difícil Eu estava me perguntando Podemos fazer isso Devemos fazer isso Mas ao final A gente decidiu Pela Pela vida Dessa Desse Desse Menino Que ele Deve ter As Bases Uma base Para crescer Para se desenvolver bem E isso foi Foi Um Algo muito Algo que eu nunca tinha Encontrado aqui Como médico Na minha prática De ter Várias Responsabilidades Dentro do trabalho Que não é só Estritamente ligada A medicina Mas eu era também O trabalhador social Era também Psicólogo Psiquiatra A gente Aprendia Ou Tínhamos Que Tínhamos Que seguir Muitos Outros Problemas Das pessoas Do que Estritamente Médicas É isso Que me Impressionou Bastante Que Essa clínica De família Era muito mais Do que uma clínica De família Que estava Na comunidade Não era só um hospital Um ambulatório Para quando você está Com dor de cabeça E ir lá Não Isso era A presença Da sociedade A presença Do Estado Da união Dentro Da comunidade Eu percebia Isso Às vezes Como única Único Meio De comunicação Única Presença De algum Órgão De Ordem Pública Dentro Da comunidade A gente Tinha Um Era mais Do que ser Médico E as pessoas Chegaram a procurar Vocês Para coisas Que não eram Problemas Médicos Também Tinha essa Relação Também Sim Bastante Todo dia Tinha algo Alguém Que queria Contar Para mim Que alguma Coisa Aconteceu Tinha Que Teve um Novo Emprego Alguma Coisa Deu Errado Sim Eles Queriam Tinha Paciente Que queria Uma troca Assim É isso Ao longo Do tempo Que Conheciam Me chamavam Me chamavam Me chamavam Oh Michael Vem cá Assim Você andava Na rua Todo mundo Dava Oi Ou Vinha Contar Alguma Coisa Eu Achei Isso Bastante Forte Sim O Médico A formação Do médico No ocidente Foi Levando o médico A ser cada vez Mais especializado Eu até tenho Um fato Recente Que aconteceu Comigo Aqui nos Estados Unidos Que eu Estava sentindo Uma dor No pé E uma dor No joelho De pernas Diferentes E eu liguei Para a clínica Ortopédica Para marcar Uma consulta E a mulher Falou assim Para mim Então É dia tal Você vai se consultar Sobre o joelho E dia tal Sobre o pé Entendeu Eu acho que É verdade Isso Eu estou brincando Eu acho Uma loucura Então E a medicina Foi caminhando Para esse lado Na tua formação Você Existia Você Viu Pelo menos Na tua formação Essa possibilidade De tratar Assim tão Integralmente O ser humano Ou você foi descobrir Na prática Não Pergunta Pergunta Muito boa Gustavo Pergunta Muito boa Porque Isso Que aconteceu De verdade Antes de Estudar Medicina No início De estudar Medicina Eu Já Trabalhava Com terapias Complementares Eu fiz cursos De Cinesiologia Isso Tem a ver Com medicina Tradicional Chinesa Onde você Vê Os meridianos Eles estão Equilibrados Essas coisas Depois eu fiz Algo psicológico Com hipnose Clínica Programação Neurolinguística Mas Na faculdade Onde eu estudava Aqui em Belém Em Bucarest Não tinha nada Não tinha nada Dessa visão De uma Medicina Integral Da atenção Primária De uma Medicina Holística Que está Embraçando Um pouco Tudo Não tinha Essa visão De médico De família Que é Um pouco Médico Para tudo Mas especial Para pessoas Médico De pessoas Então Como você Diz A especialização Na Alemanha Ela é Muito forte É muito Técnico Agora tem Um boom Também De medicina De família Só que Até hoje Começou Nos últimos Dez anos Eu acho Que eles Começaram Ter essa Matéria De comunicação Com pacientes De abordagem Empático Isso Está muito Atrasado Aqui Está acontecendo Mas na prática Do dia a dia Depende da pessoa Ao final Porque o ensino Também não funciona Como no Brasil Lá Como funcionava Lá Nessa residência De medicina de família Onde a gente Tinha um treinamento Sério Treinamento De Comunicação De abordagem Da pessoa Técnica Como você extrai Mais informação Relevante Como você se aproxima Do paciente Isso aqui Eu nunca estudei Não na faculdade Nem no hospital Mas Eu estou me beneficiando Enormemente Disso Desse conhecimento Que eu ganhei Trabalhando no Brasil Independente Se eu trabalho Aqui no pronto-socorro Numa emergência Grande Ou eu trabalho No consultório As pessoas Gostam disso Eu recebo Muito feedback Que eles gostam Que eu deixo Eles Falar um pouco Estou ouvindo Não estou interrompendo É assim Mas eu aprendi lá Mas o médico brasileiro Também não aprende isso Na faculdade Isso era uma coisa Mais específica Desse programa De medicina de família Não De verdade A gente Trabalhava A retina interna Da UFRJ Que lá O prazo Também Para a prática De medicina de família Foi estendido Eu acho Para seis meses Ou para um ano Então A gente Tinha Alunos Excelentes Realmente Muito Muito bons Até eu acho Mais avançados Na capacidade De ter uma prática De atender paciente Nesse nível Do sexto ano Do que na Alemanha Eu achei eles Excelentes De verdade Muito bons Capazes Depois de terminar A faculdade De começar A trabalhar Eu acho Que isso é Importante Que a UFRJ Provavelmente A UERJ Tinha isso também Tinha um núcleo Antigo De medicina de família Eles Começaram Começar Já nesse momento Da graduação Com Essa teoria Da medicina de família É um benefício Muito grande Para o profissional Mas você acha Que tem um aspecto Cultural também Nisso Assim Do jeito Do brasileiro Se relacionar Que é Sempre Assim É mais Íntimo Rapidamente Né Esse aspecto Cultural Do brasileiro Eu adorei Que é assim Vamos Todo mundo A gente trabalha Até ficamos Assim Caindo no chão E depois Todo mundo Vai sair Para uma cerveja Isso É a diferença Cultural Que eu amo Mas O que acontece Os problemas Das pessoas Que eu encontrei Na comunidade São os problemas Das pessoas Da zona sul No Leblon Tem o mesmo problema Como No Morro do Adeus Tá Só a diferença Da Das Dos recursos É Incrivelmente Forte Dividida Tá Então Eu Eu Isso foi um momento Assim Eu realizei Que as pessoas Independente Se eles são Na Romênia Na Alemanha No complexo Do alemão Ou na África Todos Querem Ser ouvidos Querem que Tenha um profissional Que ouve E tenta resolver O problema É isso E você cuidava Da família Toda Cuidava Da família Toda Sim Então a gente Fazia Às vezes Com trabalho Paliativo Medicina Paliativa Medicina Geriatria Pediatria Era Também Muito forte Todos os dias Acompanhamento Da mulher Do idoso De criança Sim A gente Fazia tudo E daí Como é que Essa situação De saúde De cada Membro Da família Se relaciona Assim Se interconecta Como é que É isso De tratar Um grupo E não só A cada indivíduo Preparadamente Então Às vezes Está muito Cansativo Vira uma coisa Que você tem que Saber Quando você Não consegue Mais Receber Esse input Que tem que Cortar E dizer Ok Mas você faz Isso gentil Então você Pensa Ok Na próxima vez Eu não vou Chamar toda a família Eu vou chamar Sua mãe Com um filho Ou você Pensa Quem pode Chamar junto Depois eu tentei De atender Mais individual As pessoas Porque Um grupo É muito Cansativo Realmente Assim Mas o que acontece Quando você Começa A tratar Toda a família Você Você Fortalece Laços Com essa Família Também Você Entra Um pouco Faz parte Um pouco Da vida Delas Isso é um processo Muito Muito bonito Também De fazer parte Da vida Deles É É assim Você recebe Muito gratidão Para isso Também Mas eu pergunto Assim Tem algum tipo De doença Por exemplo Que toda A família Desenvolve Porque A família Toda tem o mesmo Hábito Daí você Percebeu Aquele hábito E conseguiu Seria Algo assim Sim Não Com certeza A sarna É um exemplo Para isso Assim É claro Que tem Molestias Infecciosas São bastante Númerum Assim Coisas Que são Doenças Relacionadas A higiene Com certeza Também Doenças Saúde mental Também Forte Mãe Ou pai Com problemas De saúde mental Tem repercussão Na vida Dos filhos No desenvolvimento Eu acho Que tem Grandes Influências Assim Especialmente Porque muitas As comunidades Assim Muitas famílias Moram num espaço Muito reduzido Convivem Com Muito menos Privacidade Do que Eu estou Acostumado De ter Isso está Fortalecendo Sim Uma energia Conjunta Que pode Se manifestar Em doenças Conjuntas Também E isso É uma coisa Que o médico Que recebe O paciente No consultório E trata Só daquele paciente Às vezes Ele não consegue Pensar Ele tem que Estar Talvez Ele tem que ter Vivido Isso que você Viveu Para poder Fazer Essa Essa relação Sim Isso que eu digo Eu acho Que ajuda Muito Então Quando alguém Está doente Vamos dizer Doente De verdade Organicamente Com os órgãos Tem um problema De coração Tem diabetes Assim Você descobre Você descobre Faz um laboratório Escuta Tem barulho Tem nada No coração Mas tem Outras coisas Que podem ser Perpetuados Psicosomaticamente Que ficam No escuro Isso acontece Aqui também Então Aqui Tem muitas doenças Que aumentaram É É um tipo De doença Que você não Vê nada No laboratório Você não Vê nada Na ressonância Mas Está produzindo Sintomas Quando você Tem um paciente Assim Que já foi No neurologista Já foi No gastro Já foi No cardio Ele tem ainda Manifestações Eu penso Não Tudo bem Agora vamos Falar Vamos ver O que está acontecendo Me conta Da sua vida Como estão As coisas É isso Isso era Válido lá No Brasil Também Só que lá Tínhamos Muito menos Recursos Para fazer Todas Todos os exames Não sei se eu Respondi Agora a sua pergunta Sim Sim Respondeu E você De alguma maneira Teve Você teve Que voltar Estudar Algumas Coisas Teve Que Se reciclar Assim Como médico Para poder Dar conta Desse Puts Com certeza Eu aprendi Toda a medicina Mais uma vez É a última vez Que eu fiz Há 20 anos Atrás Anos 90 Quando eu estudava Medicina Era outra medicina Do que hoje É depois Para fazer Essa revalidação Tinha que estudar Tudo Tinha que estudar Clínica médica Cirurgia Pediatria Medicina social Essa medicina Do SUS Do Brasil Que está muito Diferente da Alemanha É por isso Que eu fiz Duas provas De revalidação Porque a primeira vez Eu cheguei Tipo Uma semana Depois que eu Tinha feito Aqui meu título De especialidade Ortopedia Vim para o Brasil Fui direto Fazer a prova Do revalida Ainda em julho Eu acho que 30 de julho Eu fiz a prova De revalida 26 de junho Tinha feito A prova De especialidade Aqui em Belém Passei Passei Escrito Mas na prova Prova prática Puts Não passei Me perguntei Como assim Não passei Porque eram coisas Muito básicas Uma lumbalgia Uma criança Com Não sei Garganta doendo Assim Mas depois Você olhava Pontagem Eles davam Pontagem Para Essas coisas Específicas Que são Aprendidas No SUS Que você cumprimenta O paciente Que você dá A mão Que você Não faz Que você fala Alguma coisa Você fala Aqui, ali Então E todos esses pontos Que eu não recebi Porque eu não estava Dentro desse protocolo Eu não tinha onde Estudar Não tem livros Que te falam Como funciona O protocolo Isso Me fez Claro Ter que estudar Um pouco Mais Profundamente O problema Então E com isso Para voltar Na sua pergunta Sim, eu tinha que estudar Bastante Para conseguir Revalidar E durante A residência Também A gente fazia Muitos seminários Semanalmente Tinha que fazer Eu fiz um curso De preceptoria Também Acumulei Um conhecimento Que agora Vai me ajudar Também Na prova De especialidade Aqui na Alemanha Que eu vou fazer Mais ou menos Meio ano Mas isso Isso tem a ver Com ser médico Eu acho que você Tem que fazer Updates Não é suficiente Você se formar E depois Ia continuar Trabalhando Trinta anos Com as mesmas Ideias Com as mesmas Ideias Com o qual Você saiu E vocês faziam Grupos De estudo De trocar Falar dos casos Cada um Atendendo E fazer Uma relação De todo o contexto Daquelas famílias Sim Fazíamos Tínhamos reunião De equipe Uma vez por semana Onde A gente falava Sobre as famílias Problemas As famílias Que estávamos Preocupados Onde a engenheira Falava Agentes comunitários Desculpa Agentes comunitários Falavam Então Era um trabalho Muito produtivo É muito interessante Por isso É um trabalho Muito disciplinar O que aconteceu De verdade Eu tinha a sorte Eu tive a sorte De entrar num centro De excelência A clínica Do Silda Hans No complexo do alemão É uma clínica De excelência Dentro de uma Mega comunidade Excelência Quer dizer o que? Então A gente tinha Matriciamentos Matriciamentos São tipo Médicos De especialidade Que vinham Cada duas semanas Ou cada semana Para atender Pacientes Com problemas Específicos Que estavam Complicados Estimais Para nós Saberem Como tratar Então Tinha na Psiquiatria Na área de Psiquiatria Dermatologia Ginecologia Isso Só que Lá Eram Presentes Professores Da UFRJ Entravam Do seco Das cirurgias Pequenas Tinha Tinha super Profissionais E conseguíamos Resolver Problemas Muito Muito Fortes E complexos Numa ambiente De baixa Complexidade Isso eu achei Impressionante A gente não tinha Tomografia A gente não tinha Muita coisa Mas Funcionava Funcionava bem Interessante Porque tem uma tendência Também De se apoiar Muito Nessas Máquinas Nesses exames Mais tecnológicos Para fazer Diagnóstico E tem diagnóstico Que é possível Ainda fazer Com outros Caminhos Como é que é Essa relação Eu acho Que hoje em dia Ninguém Não 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 Queira mais Isso é Uma tendência Que eu vejo Aqui na Alemanha Mas Ela existe Em todo lugar Que Quando você Fala Como médico Provavelmente Com alta probabilidade Não é nada Do seu coração Ele está batendo Você está sentindo Palpitações Às vezes ele sai do ritmo Mas eu acho Que não é nada Eu acho Que está tudo bem Eu acredito Que seja algo Que tenha a ver Com a sua vida Do dia a dia O seu estresse Isso É Quantas pessoas São dispostas Hoje em dia De aceitar isso Sem fazer Um eletro Sem mandar Para a cardiologista Sem fazer Uma eco Sem talvez Fazer uma tomografia Ou Uma intervenção Uma coronarografia Lá na comunidade A gente A gente Não tinha A possibilidade Realmente De fazer Diagnósticos De exclusão De Alta complexidade Aqui Temos a possibilidade E por isso Está sendo feito Isso Então Eu acho Cada quarto Cada terceiro Quarto A maioria Das pessoas Que chegam Aqui Na emergência De um hospital Recebem Um Laboratório Completo Imagem Só para Acalmar Só para A gente Fez tudo Não tem Nada Tchau Depende Agora E num certo Sentido Ainda Não fez Tudo Ficou faltando Alguma coisa Talvez Sim Ninguém Não está Disposto De carregar Esse risco Que talvez Faz parte De 1% Onde Ele está doente De verdade Não quer Não aceita Isso Eu tenho que Respeitar Claro Eu respeito Eu também Não quero fazer Não quero Ser 1% De uma pessoa Que Pode desenvolver Uma doença Só Por falta De um Não sei De algum Exame Que está Faltando Por que Que você Diz Disse no Início Que foi Um processo Até espiritual Esse que você Viveu Ah sim Eu posso Dizer Eu pulei Um pouco O tempo Porque eu Falava Esse negócio Do espiritual Eu me Relacionei A minha Primeira Viagem Para o Brasil Primeiro ano Primeira vez Que eu fiquei Muito tempo Eu era aluno De graduação E fiz Meu sexto ano Eu disse Antes Que eu Não estava Tão contente Super convencido Que medicina Era algo Era Bom para mim Ou era isso Que eu gostaria De fazer Mas Eu fiz Uma parte Do meu alternato Eu fiz Uma parte No São Paulo Outra no Rio E Fiquei também Na Amazônia E lá Eu fiz Uma parte Com um grupo De médicos De família Isso foi Em 2003 Médicos De família De Porto Alegre E depois Eu fui para Santa Reina de Pará No hospital municipal Onde tinha O núcleo Da USP De infectologia Então Esse encontro Com esses médicos De família De Porto Alegre A gente ficou Acampando Em Cabanas Por uma semana No meio do mato Numa mini Comunidade Pequena No Rio Machado Você só chegava De barco Ali Era tipo Um dia De viagem De Humaitá Que é a entrada Para o Rio Machado Eu acho Então Esse convívio Com eles Assim Eles Às vezes Eram chamados Porque alguém Uma comunidade Estava passando mal Como todas as comunidades Sabiam Que eles Eram lá Presentes Eles faziam Uma pesquisa Sobre malária Eles eram chamados Eu acompanhava A gente ia De canoa Durante a noite Eles tinham Um bag Assim Uma Bolsa De médico Com vários Com médicos Com medicina E com tudo E Eu achei O efeito Assim Isso Assim Vendo como Eles vão lá Eles estão tratando Falando com as pessoas Dar um alívio Só pela presença Isso me impressionou muito Assim Sendo Tão longe De tudo Eles viviam Um tipo Esse tipo De medicina De família Isso me impressionou Muito Assim A prática Deles O convívio Com eles A gente Andava Pela mata Pescava Piranha Um deles Existe-se um dia Cara Medicina É muito legal Eu senti Sim Você está certo Que bonito Que bonito Que legal E uma pergunta Que ficou faltando Para mim Na tua Relação No Rio de Janeiro E nessa chegada No complexo Do Alemão Como é que foi Para você A relação Com a Se você sentiu Medo De algum Momento Por causa Do tráfico De drogas Por causa De serem Comunidades Sequestradas Pela Criminalidade De verdade O que acontece Eu comecei A sentir medo Sim Mas Não no Alemão No Alemão Eu me sentia Sempre muito seguro Sim Assim A gente frequentava Também Tinha uma cervejaria Lá na Nova Brasília Depois A gente Ia Simplesmente Na rua No boteco Da rua Na frente Da clínica E começamos Beber Assim Os arredores Eram muito favoráveis Todo mundo Nos conhecia Não tinha Nenhum Tipo de ameaça Assim Como eu disse Eu me sentia seguro Não Onde eu não Me senti mais seguro Onde eu comecei A refletir O que também Me influenciou Bastante A decisão De voltar Para a Alemanha Foi quando Eu trabalhei No Vidigão Porque Eu Depois de eu Saí do Alemão Eu trabalhei Como preceptor Foi chamado Seu preceptor No Flamengo Trabalhei lá Na equipe Guanabara Que Era uma equipe De asfalto Principalmente Então Era A rua Senador Vergueiro É Uma parte Da comunidade Do Morro Azul Lá Foi uma experiência Muito diferente Do complexo Do Alemão Mas também Muito Interessante Sensacional Muito bom Só que depois Que eu estava cansado Eu queria reduzir um pouco O meu horário Eu Mudei para O Vidigão Onde eu trabalhava 20 horas Lá aconteceu isso Que tinha essa troca Do governador O Witzel Tinha começado Eu percebi logo Uma mudança Uma mudança Muito forte A mudança Da presença Da polícia Uma Atmosfera Muito diferente Eu sei Eu sei Que tinha Uma vez Um tiroteio Foi no segundo Dia Onde eu comecei Lá Tinha um tiroteio Enorme Assim Pessoas Entraram Invadiram Nossa clínica Lá Porque ela Está no meio A Rodolfo Perissê Está no meio Do morro A gente Decidiu Com a gerente De fechar A clínica Evacuar A clínica Também Quando eu Saí A gente saiu Eu estava Olhando Dentro Dentro De um fuzil Pensei What the fuck Ele estava Apontando Para mim Para as pessoas Que estavam Saindo Da clínica Um PM Dois Três Quatro Do mundo Assim E lá Eu comecei Pensar Eu achei Assim Nem sei Como descrever Mas Eu pensei Eu acho Que não Vale a pena Ficar aqui É Eu me senti Ameaçado Sim Mas não Pelos bandidos Mas pelos órgãos Públicos É Assim Foi uma coisa Depois Aconteceram mais Eu senti Também com A eleição Do Bolsonaro Como Virou Mudou A atmosfera Os órgãos públicos Sendo mais Presentes Mais Violentos Isso Isso me Me fez me sentir Mal Em que sentido Essa 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 presença Que está falando Aí Essa relação Com o governo Federal Não 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 pesquei Tá Então Eu Tinha A sensação Que Uma Força Parece ser Órgão Público Mas para Na minha percepção A polícia militar Não era um órgão Público Vamos dizer assim No complexo Do alemão Ela Era lá Mas ela não Fazia Ela Era presente Mas Ela Era um Player Também como O traficante Era um Player Ela não É neutra É assim Essa neutralidade Que Eu duvido Que existe Na polícia Militar O que Acontecia Era que Eu Sentia A presença A agressão A Liberaischaft Como se diz Em português Eles Eram Preparados Para Para Eles Serão Disponíveis De fazer De matar De fazer Isso que eles Queriam fazer Então Eu acho Que a disposição De Mostrar Violência De mostrar O poder De mostrar Presença Fazendo Sendo Violento Aumentou Muito Isso Era Minha percepção Sim Entendi Muito grave Muito grave Eu acho Sim Eu acho Sim Mas Assim Sim Continua Sim Não Mas Isso Vamos dizer Assim Também Sentia Assim Como eu disse Eu pensei A minha percepção Era que Essa clínica No complexo Do alemão Era mais Do que Uma clínica Mas Também Era frustrante Ver como O governo Locrivella Deixava Isso Deixava As clínicas Na mão Faltava Manutenção Não tinha Insumos As farmácias Eram vazias E isso Criava um Estresse Muito grande Isso Não estava Não estava Bom Isso estava Assim Uma Merda Porque assim Como eu posso Dizer que você Precisa de Amoxicilina Eu não tenho Aqui Você tem que Comprar Para uma pessoa Que não tem Dinheiro Para comprar Comida Isso Assim Dava uma Frustração Muito forte E também Depois Outra coisa Que eu não quero Glorificar Tudo Assim O atendimento Assim Essas filas Do cisreg Filas Para pessoas Que precisam Tem necessidade Pessoas com câncer Isso era um ponto De frustração Muito grande Também Eu diagnosticava Um nódulo Duro No peito Claro E câncer Não tem Chance De ser outra coisa Mas demorava Demorava Semanas Meses E depois Tinha que inserir De novo Assim Isso Era muito difícil De aguentar Assim Porque Essa pessoa Tinha que ir Para um outro Para um outro Sistema Para um outro Lugar Assim Tinha que ser Conectada Com o sistema Terciário Então tem que De verdade Tinha que fazer Um diagnóstico Sem diagnóstico Não podia Botar na lista Do Inca Ou assim Os centros De câncer Mas Essa demora Para fazer um diagnóstico Para fazer um examen Atômico patológico A biópsia Assim Perdi há muito tempo Com isso Eu estava de loucura Loucura Mas assim Eu acho muito Importante Assim Um dos pontos Muito fortes Que tinha lá Nesse conceito De clínicas De família Que o Daniel Zorans Criou Que é um sistema Incrível Essa falta De Tipo Atenção primária É uma Investição É uma investição Essa investição Ela retorna Se você Dá tempo Para ver isso O investimento O investimento No ser humano Eu vejo Crítico Na Alemanha Eu sou muito Fã De uma Atenção primária Instituída E financiada Pelo público Sem Ganho Na saúde Na atenção primária Não precisa Ter ganho Tem que ser Uma rede Muito bem Financiada Mas Aqui na Alemanha É mais assim Você tem um consultório E você está carregando O risco econômico Para ele Eu acho isso Não bom Eu não gosto Não precisa Ganhar dinheiro Com a saúde Nessa forma Então Claro Quem faz cirurgia plástica Tudo bem Claro Pode Mas agora Atenção primária Eu prefiro mais Esse sistema Inglês Talvez como No Portugal E como é que foi A tua volta Para a Alemanha A minha volta Para a Alemanha Foi O que você viu Quando voltou Eu vi que eu tinha aprendido Que eu levei muito Do Brasil Que funcionou Muito bem Isso Basta as coisas De Como lidar com paciente De falar com paciente De atender Estava funcionando Super bem O meu primeiro emprego Aqui Estava numa É uma das maiores Emergências De Berlim Nosso hospital De Friedrichshain É um hospital Com 1.060 leitos Assim Onde Cada minuto Entra Ambulância Muito puxado Muito grande Mas Estava funcionando Super bem Assim Eu senti Me senti Muito Preparado Para qualquer coisa Mas O feedback Do paciente Também Era Era bom Então Foi Bem Tranquilo Vamos dizer assim Tranquilo Tranquilo No sentido Não estava Tranquilo Trabalhar Sim Mas aí Você também É médico De família Ou você está Em outra Especialidade Então Lá Na Emergência Eles procuravam De um médico Especialista Então Eu era médico Especialista Só que era Especialista De ortopedia Mas eu comecei Na clínica Porque eu falei Não Agora eu só Virei clínico Não sou mais Autopedista E funcionou Super bem Porque às vezes Eu era um Joker Para trabalhar Na cirurgia Também Porque tipo Era A gente chama Isso aqui De Emergência Multidisciplinar E tem Dois grupos Aqui De um lado É a cirurgia Do outro lado É a clínica E a gente Está sentado Na frente Dos outros Então Eu ocupava Ambos Espaços E agora Estou na medicina Tipo numa clínica Uma clínica Com duas médicas Que tem um consultório Eu sou tipo Residente Lá Está funcionando Claro que Eu não tenho Mais crianças Nem Consultas De mulheres Assim Mas eu tenho Os idosos Eu tenho As visitas Domiciliárias É É a máxima coisa E não visita Mais a casa Das pessoas Também Eu visito Sim Eu faço Visita Que interessante E E Como é que Essa diferença De olhar Do olhar Que você desenvolveu Na comunidade Do Rio de Janeiro Dentro de uma De uma casa Da comunidade Do Rio de Janeiro Dos hábitos Ali E para os hábitos Que você vê Em Berlim E tal Na classe média De Berlim Eu me sinto Como eu estou Cruzando Os universos Assim Pelas dimensões Puf 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 De um momento Na comunidade Depois estou aqui Numa cobertura De Em Prenslauer Berg Como médico Privado Que faço Visita domiciliar É É Maravilhoso E No final das contas As pessoas São iguais Assim Gente É tudo igual Mihael Como é que é isso Não sei Somos todos Iguais Somos E não Somos Que maravilha Mihael Muito obrigado Pela entrevista Foi uma viagem Foi um aprendizado Maravilhoso Conversar com você Sobre esses assuntos Eu estou Comovido E Mexido Por dentro Acho que está Todo mundo Assim também Muito obrigado Muito obrigado Gustavo Você me Trouxe assim Nesse momento De pandemia De Numa auge De Crise De ansiedade Que todo mundo Está colapsando Todo mundo Está nessa crise De ansiedade Eu estou atendendo Essa crise De ansiedade Eu estou Eu mesmo Numa crise De ansiedade Então Foi Foi muito bonito Assim Relembrar Esses momentos Do Brasil Seria muito bom A gente encontrar Bem Sem máscara Todos vacinados Saudáveis Qualquer lugar For Para continuar Esse papo É isso aí Vamos sim Vai tudo voltar ao normal Com certeza Tá Um abração Um beijão Um beijão Para a Cris Para a Melissa Ok Abraço Valeu Um abraço Obrigado Obrigado Um beijão Um beijão Muito